3, 2, 1, Fight! Seja bem-vindo ao canal Victor Inácio Acessibilidade Fala pessoal, passando aqui pra falar dos nossos parceiros rapidinho Que são eles, os canais Coisas de Cego Acessibilidade 24 Horas Blind Tech, Acessibilidade Brasil Ligia Faria Tech Acessibilidade Todo Dia PC Droid E o site, o Ampliador de Ideias Se inscrevam nos canais parceiros Os links aí abaixo, na descrição E acesse o site Bora pro vídeo, valeu! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Victor Inácio Vamos aí para mais um vídeo aqui do nosso canal Victor Inácio Acessibilidade Bora lá! Bom, hoje o que eu vou demonstrar aqui pra vocês É um aplicativo muito pequenininho Nossa, ele não pesa nada Não tem nem um mega, acho Nada, nem isso, não sei Mas acho que é isso Pelo menos pelo que eu vi lá Não tem nem um mega Mas é muito levinho ele, tá? E muito bom também Tá certo? O que esse aplicativo faz? Vocês já viram aí no título, né? E também na descrição Mas é lógico que eu vou falar um pouquinho sobre ele aqui Antes de fazer toda a demonstração, tá bom? Bom, vou pedir primeiramente pra que vocês se inscrevam no canal Deixem o like no vídeo Compartilha esse vídeo Compartilha com seus amigos Com a sua família Compartilha, ajuda a gente a crescer Beleza? Vamos chegar aí em 600 inscritos Em mil inscritos Rapidinho Vamos lá Só vocês podem ajudar a gente Certo? Então se inscreveu, deixou o like Qualquer dúvida Deixa aí embaixo nos comentários também E bora lá Lembrando que na descrição do vídeo Tá o link Para esse aplicativo Tá bom? Eu coloquei o link direto da Play Store Porque esse aplicativo É um aplicativo da Play Store Né? Então vamos lá Seguindo O que esse aplicativo faz? Ele vai transformar Ou você vai tornar-se beta Do aplicativo que você quiser É óbvio Do aplicativo que tiver a possibilidade de ser beta Tá bom? Tipo Whatsapp Youtube Facebook Instagram Essas redes sociais Todas elas você consegue ser beta Tá? Entre outras Tá bom? Aí basta você checar Se tem como É muito simples Vamos lá Vamos para a demonstração Beleza? O nome do aplicativo Na Play Store Ele está com O nome de App Public Beta É App Public Beta Mas o nome dele Né? Como ele Vai aparecer lá Instalado para você Beta Checker Ou Check Better Alguma coisa assim Vamos lá Vou demonstrar Bora para o vídeo Sem mais delongas Seguindo Estou utilizando aqui a voz da Fernanda Estou utilizando o Talkback Então sempre que eu falar Dois toques Para quem não Aliás Para quem enxerga Melhor dizendo Para quem enxerga Vai dar um toque só Quando eu falar Deslize o dedo Ou faz o gesto Da esquerda para a direita Para quem enxerga Não faz nada Só vai aonde eu Falar para ir Beleza? Vamos lá Eu vou abrir aqui O meu WhatsApp Porque eu vou instalar Esse aplicativo Junto com vocês Vamos lá Vou abrir aqui Aqui o WhatsApp Dois toques Vou achar aqui um grupo Que só tem eu Aqui Perfeito Esse daqui é o link Do aplicativo Vai estar aí embaixo Na descrição Para vocês Tá certo? Vou dar dois toques Perfeito Ele abriu aqui Já na Play Store Lá no aplicativo Então agora eu vou fazendo O gesto da esquerda Para a direita Até o botão Instalar Google Play Pesquisar no Google Play Mais opções Botão Mais opções App Public Beta Checker App Public Beta Checker Beleza? Quando a gente for fazer O compartilhamento Vai estar só como Beta Checker Acho alguma coisa assim Vamos lá Imagem do ícone do Apple Sede das em D DG Ferramentas Instalar Botão Instalar botão Dois toques Está instalando 55kbytes Imagem do ícone do Apple Jogo App Public Beta Checker App Public Beta Checker Sede das em D Ferramentas Imagem do ícone do Apple Sede das em D DG Ferramentas Desinstalar Navegar para Opa Já foi instalado Mais opções Imagem do ícone do Apple Sede das DG Ferramentas Desinstalar Botão Perfeito Aparece aqui O botão Desinstalar E não tem O botão Abrir Anúncios Relacionados A este Título Desinstalar Perfeito Então quando a gente pode abrir Um aplicativo Aqui na Play Store Ele fica com esses dois botões Desinstalar E abrir Ele não é um aplicativo Que você abre Você não pode Abrir ele Ah como assim Por que Então como é que ele vai funcionar Justamente isso Que eu vou demonstrar Para você Isso que é o legal Isso que é o prático Muito simples Muito mais prático Eu achei Eu achei Achei até Muito mais prático Do que Aquele Beta Ah não lembro O nome daquele aplicativo Lá Deixem aí embaixo Nos comentários O nome daquele aplicativo Que a maioria das pessoas Utilizam Para tornar-se beta De outros aplicativos Poxa Eu não estou conseguindo Lembrar o nome dele Agora Deixem aí embaixo Nos comentários Quem lembrar o nome Por gentileza Valeu Mas é muito mais fácil Do que ele Tá bom A verdade Eu achei muito mais fácil Do que todos Vamos lá Então como é que faz Para eu tornar beta De um aplicativo Perfeito Eu vou procurar aqui Pelo Pelo Youtube Vamos lá Aqui na Play Store mesmo É dentro da Play Store Você vai fazer todo esse processo Eu vou procurar O aplicativo Youtube Aqui ó Pesquisar no Google Play Vai abrir O teclado Já abriu Vou escrever aqui 0 P Apagar Apagar P P L L A A T Y Y Qual que era Que eu escrevi Ah Estou colocando Play Store Vacilei Esqueci Errei 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 É Youtube Confundi A cabeça Aqui O O U U R T T I U U H B B R E E Apagar Pesquisar botão Perfeito Escrevi aqui Youtube Cliquei no botão pesquisar Ele vai me trazer aqui os resultados Voltar botão Youtube Youtube Pesquisa por voz Pesquisa por voz Youtube Escolha do editor Instalado Aqui App Youtube Youtube Né Ele fala alguma coisa em inglês Ali acho E escolha do editor Instalado Perfeito Eu vou dar dois toques aqui mesmo Quando eu acho o aplicativo Nós vamos abrir ele Né Aqui pela Google Play Tá Pela Play Store Nós vamos abrir Pra poder ter aquele botãozinho Ou desinstalar Ou abrir Entre outras coisas Entre outras funções Vamos lá Vou dar dois toques pra abrir Perfeito Vou fazer o gesto da esquerda pra direita Navegar para cima Botão Navegar para cima Pesquisar no Google Play Pesquisar no Google Play Mais opções Botão Mais opções Youtube Youtube Imagem Ok 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 Tem aqui o desinstalar Abrir botão E abrir botão Perfeito Por que que tem isso? Porque é um aplicativo Que eu já tenho instalado No meu Smartphone Certo? Perfeito Onde que eu tenho que ir então Pra agora Pra eu me tornar beta? Eu vou mostrar aqui Como você vai fazer isso Nós vamos no mais opções Que é o canto superior direito Nós já passamos lá por ele Tá bom? Mas eu quis vir até aqui embaixo Só pra mostrar pra vocês Mas vamos lá Mais opções Mais opções Mais opções Dois toques Compartilhar E aqui eu vou ter O botão compartilhar É aqui onde eu quero vir Antes de fazer isso Eu acabo de lembrar Por que que existe Esses aplicativos? Por que que eu estou Demonstrando esse aplicativo? Porque pela Google Play Eu sei que vocês já iriam Colocar isso nos comentários Muitas pessoas iriam Falar isso pra mim Eu já consigo ser beta De aplicativos Sim Realmente Você já consegue ser beta De aplicativos Direto pela Play Store Mas Tem alguns aplicativos Que eles fecham Então antes de fazer Já por esse aplicativo Que eu estou demonstrando Pra vocês Eu vou mostrar Como que faz Pra ser beta Direto pela Play Store Eu vou clicar aqui Em voltar Mais opções Perfeito Eu vou fazer Eu vou fazer o gesto Da esquerda pra direita Youtube Desinstalar botão Abrir botão Contém anúncios Vamos seguindo Há um app semelhante disponível Cinco estrelas Escreva uma resenha Botão Não Contato do desenvolvedor Não Site Botão Não E-mail Botão E vamos seguindo Ok Vamos seguindo Tá vendo Tá lá embaixo O programa beta Atingiu o limite de participação O programa beta deste app Atingiu o limite de participação Ouviram? O programa beta Desse app Desse aplicativo Atingiu o limite De participação Tá certo? Então Já tá em 100% Ele já chegou no máximo dele aqui Ah, então eu não consigo ser beta Mais desse aplicativo? Consegue Por esse caminho Que eu vou demonstrar agora Que é através desse aplicativo Que nós instalamos Agora há pouco Tá certo? Então Bora lá Então nós vamos lá pra cima Agora novamente Contato do desenvolvedor Tá bom? Vamos lá pra cima E vamos no botão Mais opções Navigar pra cima Pesquisar no Mais opções Botão Aqui ó Mais opções Vamos dar dois toques E mais opções Compartilhar Aqui no botão Compartilhar Nós vamos também dar dois toques Pra abrir E agora Nós vamos procurar O aplicativo Beta Checker Tá? Vamos lá Fazendo gestos Da esquerda pra direita Mais um Câmera Recepção Me dizem Me dizem Lembrete Lembrete Botão Meu computado Meu computado Guilherme 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 Acess Acess Blind Blind Android A administração Blind Abreu o WhatsApp Não sei porquê Mas tudo bem Vamos aqui de novo Aqui Compartilhar Compartilhar Pronto Perfeito Perfeito Agora sim Lá ele tinha Deve ter chegado Uma mensagem Do WhatsApp E aí eu dei dois toques Abriu Vamos lá Mas seguindo Só algo que atrapalhou Ali Mas vamos lá Seguindo O resto vai fazendo Tudo igual Vamos lá Gmail Gmail Copiar para a área De transferência Copiar para a área De transferência Vamos seguindo Salvar no Drive Salvar no Drive Mega Mensagens Mensagens Telegram Página 1 de 3 Página 1 de 3 Página 2 de 3 Página 2 de 3 Eu vou clicar na página 2 de 3 Para eu acessar outra página Compartilhar Toque WhatsApp WhatsApp Não, não, não Outros downloads Não Também não Aqui Check Beta Achamos Check Beta Nós vamos dar dois toques Vou passar de novo Check Beta Ele vai falar isso Quando ele falar isso É só dar dois toques Barra de progresso 70% 100% Agora ele está carregando E se houver A possibilidade De ser beta Através desse aplicativo Ele já vai falar Aqui pra vocês Tem aplicativos Que vocês não vão Conseguir ser beta Também por aqui Tá Também tem Tem alguns Mas é mais difícil Isso acontecer Tá bom Pode acontecer Mas é mais difícil Beleza Então vamos ver Se eu conseguir ser beta Do YouTube Vamos lá Fazendo o gesto Da esquerda pra direita Com Google Android Link LMUIT BGDP PVBJ Novo Tip 26 EqPK WBGP App YouTube Seguindo Erro Erro Olha lá Tá falando aqui Então Esse erro ali acima Eu não sei porque Que ele apareceu Não sei se foi erro Ou erro Não sei Eu preciso soletrar Aquilo ali Mas depois eu faço Vamos lá Seguindo Parece que deu certo Para enviar seu feedback Para enviar seu feedback ao desenvolvedor Google LLC Use os dados de contato HTTPS 2 pontos Barra Barra Com .gl Barra Ofisime Participar dos testes Botão Aqui Participar dos testes Dos testes Botão Eu quero participar dos testes O que eu faço? Dois toques Barra de progresso 21% 100% Está carregando Vocês ouviram o barulhinho De fundo Porque minha mãe chegou Com o meu cachorro Então Fez um barulhinho Ali embaixo Mas está tranquilo Eu não vou parar o vídeo Vou seguir E vamos nessa Já carregou aqui Vou fazer o gesto Da esquerda Para a direita App Youtube Seguindo Olá Você está no programa de testes Cabeçalho 3 Olá Você está no programa de teste Agora Você é um testador Cabeçalho 4 Agora Você é um testador Caso Já tenha O Web Youtube Instalado No seu dispositivo Você receberá Uma atualização Dele Caso Eu já tenha O Youtube Instalado No meu dispositivo Você receberá Uma atualização Dele Então é isso Que ele está Me dizendo Aqui Se você não tiver O Web Youtube Instalado Se eu não tiver O Web Youtube Instalado Faça o download dele No Google Play Link Faça o download dele No Google Play Beleza Eu já tenho Ele instalado No meu dispositivo Vamos lá Seguindo Ponto Ponto Observação Talvez leve algum tempo Para você receber a atualização Talvez leve algum tempo Para você receber a atualização Tudo bem Vamos lá Seguindo Você pode sair Você pode sair do programa De testes A qualquer momento Se houver uma versão Pública do Web Você poderá usá-la Como mudar para a versão Pública Perfeito Vamos lá Seguindo Desinstale a versão De teste Um Desinstale a versão De teste Dois Dois Instale a versão Pública No Google Play Link Instale a versão Pública No Google Play Isso daqui É a forma Se você quiser sair De testador Beta dele Tá bom Como você tem que fazer Você tem que desinstalar ele E depois instalar de novo Mas sem ser Na versão beta Pela versão Oficial Lá da Play Store Observação Talvez leve algumas horas Até que você consiga Fazer o download Da versão pública Do app Bom Aí a observação Talvez leve algumas horas Para você poder fazer O download A instalação Da versão pública Do app Beleza Vamos lá Sair do programa Botão Sair do programa Botão Símbolo de direitos Aí aqui os símbolos De direito Termos de serviço Do Google Play Termos de serviço Termos de venda Dos dispositivos Termos de venda E acabou Pronto Eu já sou O testador beta Do YouTube Tá certo? Então as atualizações Betas Então tudo que for beta Do YouTube Vai chegar pra mim Aqui Pela Play Store Lá No Meus apps e jogos Você vai ter lá Nas atualizações Você vai ter Sempre Uma versão beta Lá pra instalar Sempre não Sempre que sair Essa versão beta Você vai poder instalar primeiro Então você vai testar Tudo Antes de todo mundo Beleza? Lembrando Se tiver alguma coisa Negativa Se o YouTube Fica tudo em inglês Ou ficar com botões Não funcionando Ou qualquer coisa assim Não tem problema Aliás Não tem problema não Tem problema Claro né Mas pode acontecer Tá? Então Tome bastante cuidado Se você realmente Quiser ser beta Pense bem Porque tem esses Tem os benefícios E os malefícios Tá bom? Ele pode vir Com botões não funcionando Você não conseguindo enviar O comentário Não conseguindo deixar like Pode vir com vários bugs Tá? Mas como também pode vir perfeito Né? A grande maioria Vem perfeito E pronto Beleza? Então é isso aí pessoal Desculpa pelos barulhos Externos Né? Ou pelos barulhos de fundo Aqui Meu cachorro subiu Entrou aqui no meu quarto Fez um barulhinho Minha mãe também lá embaixo Mas sem problemas Não estragou o vídeo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Quem gostou Deixa o like Se inscreve no canal Ativa as notificações Um grande abraço Um grande beijo Meu nome é Victor Inácio Eu vou ficando por aqui Tchau, tchau 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 Tchau